As maravilhosas motos Yamaha você encontra aqui no Showroom, na Avenida Bandeirantes. Meu 1515, Red Baron. Todos os modelos, aquele modelo que você está sonhando, venha conhecer. Você tem zero quilômetro e também tem modelos semi-novos. Tudo isso para você comprar a sua Yamaha, não importa o modelo. E aí tem também a seção de semi-novas, várias marcas, né? Várias marcas. Tudo isso você tem no Showroom para você negociar, tem várias formas de pagamento. Se quiser a moto de entrada, você também aceita, né? Aceitamos. Ou se você quiser dividir, faz aí um plano bem legal, paga em 12, 24. Entrada facilitada, um chequinho e tudo mais. Agora, se você quer comprar a linha Yamaha zero quilômetro, uma condição assim, ó, de cair o queixo, tá aqui, ó, eles estão fazendo uma promoção bem legal. Vamos começar por esse modelo? Vamos. Aqui temos a linha Jog. É a Jog Team, partida elétrica, motor dois tempos, tá? Com porta-capacidade debaixo do banco. Forma de pagamento. Vamos lá. Entrada de R$ 99,00, o saldo é R$ 24,00 de R$ 192,41. Parece brincadeira. Peraí, qual é? Quanto que paga de entrada? R$ 99,00 de entrada. E 24 parcelas fixas? De R$ 192,41. Pronto, você tá comprando zero quilômetro. Partida elétrica, várias cores e a pronta entrega, né? Pronta entrega, todas as cores. Perfeito. Agora vamos falar da Krypton. Vamos falar que também tem partida elétrica. Partida elétrica, motor quatro tempos, marcador de combustível no painel. Super econômica. Super econômica. Várias cores e vai o capacete de presente. Também leva o capacete de presente. A entrada? Entrada de R$ 99,00, R$ 24,00, de R$ 197,72 fixas. Parcelas fixas e somente R$ 99,00 de entrada. Então, imaginou, você chega aqui com R$ 99,00, já compra uma moto. É super fácil. Vamos falar da YBR. YBR, motor quatro tempos, partida elétrica também. Tá com marcador de combustível no painel. Tá com entrada de R$ 99,00 e o saldo R$ 24,00, de R$ 242,84 fixas. YBR, também R$ 99,00 de entrada? Também R$ 99,00. Escolhe a cor, leva o capacete e 24 parcelas fixas de R$ 242,84. Pronto, você compra a sua Yamaha zero quilômetro. Não perca tempo, anote o endereço. Aviamento dos Bandeirantes, 1515, Vila Olímpia. Para informações? 3842-7775. Venha correndo, aproveite essa promoção e compre a sua Yamaha zero quilômetro.